Olá, você de casa! Bom, hoje a gente vai fazer aquele vídeo que eu prometi faz um tempo. É um vídeo com as respostas. E o tema desse vídeo foi vocês que escolheram lá no meu Instagram, algumas semanas atrás. Mas quem me segue no Instagram sabia que eu não podia gravar porque o meuzinho tava doente. Mas chegou a hora. Então o tema que vocês escolheram era as diferenças das escolas Brasil e Rússia. Eu não vou enrolar muito porque não tenho óleo aqui pra enrolar, né? Então bora para as respostas do meu cafezinho. Você preparou o seu café? As perguntas se repetem bastante, mas eu vou responder as mais perguntadas. Perguntas mais perguntadas. Perguntas mais feitas. Vocês entenderam? Vocês aprendem quais matérias são as mesmas do Brasil? Eu acredito que a base, tipo, matemática, língua local, literatura, história, biologia, ciências, são matérias básicas que são as mesmas. Talvez a gente tenha diferenças nas matérias meio que extracurriculares, né? Por exemplo, na Rússia agora tem matéria que é meio ambiente, que eu não sei exatamente do que é. Eu não tinha essa matéria na escola. Algumas escolas adquiriram, que eu acho muito legal, a educação financeira. Só por causa dessa matéria eu faria a escola de novo. Brincadeira, não. Eu não quero voltar pra escola. Mas pra saber exatamente as diferenças, agora no ensino fundamental eu não vejo muita diferença com o Igor. Só o lance de caligrafia. A gente treinava muito a escrita. Então, nessa fase que o Igor tá agora, a gente só nem escrevia as letras ainda. A gente ainda escrevia uns símbolos, né? Pra treinar a mão. Então, essa diferença eu tô vendo muito. Muita gente fala que não vai precisar mais escrever, que tudo é digital e tal. Mas eu acredito que sim, precisa, porque a gente... É treinamento de neurônios. É importante. Tem divulgação científica para incentivar a exploração espacial? Sempre acompanho Roscosmos. Roscosmos, né? Essa... NASA da Rússia. Não que eu lembro. Não. 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 Definitivamente não. Era moda antigamente, na época dos meus pais, porque todo mundo falava de corrida espacial, de exploração espacial. Mas agora... Não é um assunto tão quente. Sobre disciplinas também. Como é disciplina em sala de aula? Respeito ao professor e valor que é dado. Depende muito da escola, de... Poder de persuasão do professor. Mas, assim, existe uma regra, né? Por exemplo, quando começa a aula, o professor entra, todo mundo levanta, o professor fala, pode sentar, todo mundo senta. não sei se é assim no Brasil. Tem professores que são mais... bem mais, tipo, tranquilos com isso, não gostam de fazer... perder tempo, né? Como eles falam, perder tempo com essas coisas. E eles já entram falando, ah, senta, 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 vai. O tema da nossa aula é essa. E tem professor que entra, por exemplo, e vai gritar, e vai xingar, e os alunos não estão nem aí. Eu acredito que isso é mundial. Tipo, ou você tem jeito de conversar com o pessoal e conseguir o respeito, ou você não tem. Mas, sim, na minha época, você não poderia responder a um professor, tipo, de uma forma grossa. A gente foi criado, né? Diferente. Mas, hoje em dia, eu sei que tem escolas, principalmente na periferia. Periferia, quando eu falo na Rússia, periferia significa cidades que ficam longe dos capitais. Lá depende completamente da escola, né? Tem professores que são... que abusam de poder, né? e tratam muito mal os alunos. Tem alunos que tratam muito mal para os professores. Lembrando que 99% na Rússia as escolas são públicas. Os russos são bons em matemática? Gente, eu nunca pensei que isso poderia ser uma qualidade de russo, mas é o seguinte. Eu lembro muito bem que na sala de aula de matemática, ninguém ficava com você, tipo, até você entender o que está acontecendo. Você entendeu ou não? Eu não era a pessoa que entendeu. Então, eu tinha meus pais até me ajudaram, né? Eu fazia umas aulas particulares de matemática. Mas tinha gente, principalmente meninos, que ficavam, tipo, ah, tá, é fácil, pá, 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 pá. Fazia as coisas que... Eu pensava, meu Deus, como você conseguiu entender? Eu estou aqui boiando completamente, mas são poucos, vai. De sala de 25 pessoas, 5 eram assim. Adoro o canal. Como você avalia o ensino de inglês nos dois países? Pergunto, pois, leciono o idioma. Na minha época, a gente estudava inglês e, gente, eu saí da escola sabendo o básico do básico do básico do básico. My name is Dasha. Agora, o meu sobrinho, que está estudando também na mesma cidade, numa escola muito boa, que é concorrente da minha escola, o inglês dele é fantástico. Tipo, ele já está conseguindo se comunicar com o Wally, fazer perguntas, respostas, e ele tem 10 anos. Faz 2 anos que ele começou a estudar inglês. Ele está indo super bem, mas dizem que a professora dele é puxada, dá umas aulas, dá muita lição de casa também, os pais sofrem. Agora, o Igor tem aula todo dia de inglês na escola, mas eu não tenho ainda a opinião formada como que é, se é legal ou não, mas ele já está conseguindo diferenciar a palavra, se eu pergunto quais são as coisas, ele já sabe. Vamos ver, vamos ver, está muito cedo ainda para falar. Cada escola, tem muita escola bilingue aqui, tem muita escola, então, depende muito da escola também, no Brasil. Como vocês aprendem sobre a Guerra Fria? Aqui no Brasil, eu acho que tomamos o lado dos Estados Unidos. Eu sei que tomaram o lado dos Estados Unidos, mas, obviamente, na Rússia, a gente tomou o lado da Rússia. Cada um quer seu bem, né? Como a gente aprende? Gente, na minha época, a gente aprendia muito sem lados. A gente aprendia como uma parte da história, mas sem muita... porque cada país tinha seu interesse e cada país estava agindo conforme os seus interesses, né? a União Soviética estava defendendo sua segurança e território e se sentia ameaçada pelos Estados Unidos e os Estados Unidos também faziam a mesma coisa. Acho que, chuto eu, que agora as coisas mudaram e talvez a gente aprenda um pouco diferente. Vamos ver. Vou perguntar para o meu sobrinho. Existem universidades públicas ou é como nos Estados Unidos? Sim, a maioria são públicas e, aliás, são mais constituados, mais respeitados, com mais nome e tal. São públicas, mas é muito difícil de entrar. A concorrência é grande e rola muita corrupção também, mas dizem que nos últimos anos corrupção diminuiu bastante porque precisa muito dos profissionais de verdade, das pessoas talentosas. E também se você não entrou num lugar gratuito você pode concorrer a lugar pago e não é barato. Mas eu acho que não é tão quanto nos Estados Unidos. Como é o processo de entrar na universidade? Existe vestibular? Agora existe. As pessoas odeiam esse sistema e eu acho que faz cinco anos que entraram com esse sistema mais ou menos. Mas antigamente você se preparava eu quero entrar na tal faculdade, tal universidade, eu preciso fazer provas com essas matérias. Mas você podia prestar por mais de uma, então você ia fazer provas em cada universidade para tentar entrar. Falavam que antigamente era bem mais difícil de entrar e agora com esse vestibular um monte de gente que não sabe nada entra mas também sai no primeiro ano então eu não sei porque as pessoas estão desesperadas. Enfim, a maioria da população é completamente contra o vestibular. Você chegou a estudar na União Soviética e depois na Rússia sentiu diferença? Gente, na minha época diferença nenhuma. A única coisa que a gente parou de falar sobre vovô Lenin e pronto, nada mais. E eu fiz um ano na União Soviética na escola então e tiraram assim uns retratos até que demorou ainda para tirar retratos do Lenin nas salas da escola. O que eu senti a diferença é que eu estudava na escola na Crimeia e na Crimeia a gente tinha ainda aquele padrão muito alto a minha escola era uma das melhores escolas da cidade. Daí quando a gente soube que virou Ucrânia e meu pai foi transferido para Moscou e a gente morou num subúrbio de Moscou e eu fui para a escola que era mais perto da casa aí eu senti a diferença era horrível é muito traumático eu tinha 14 anos aquela idade muito delicada então eu estava numa escola que era completamente feliz cheia de criança e cheguei numa escola de gueto mesmo onde os alunos não respeitavam professores e já começavam a fumar atrás da escola e beber cerveja e tal pra mim aquilo era choque na Rússia tem escola da pitagogia Waldorf Waldorf gente tem e eu acredito que uma só em Moscou ou seja não faz diferença nenhuma no país ainda por que as letras da Rússia são diferentes difícil responder né mas vamos lá porque a nossa origem de letras começou lá na Grécia começou na Grécia aí foi adaptada e tal mas é historicamente historicamente falando as nossas letras são diferentes essa pergunta não foi mais perguntada mas eu achei engraçada qual a principal diferença no investimento na educação nos dois países a principal diferença pra mim que na Rússia a gente sabe que vai ter o básico né na escola então a gente investe em tudo que é extracurricular que é muito acessível as crianças hoje em dia fazem sempre fazia sei lá esporte balé escola musical que tudo é fora da escola aqui tem aulas extracurriculares dentro da escola e na Rússia não na Rússia sempre é fora tem escola de arte escola de balé escola de sei lá algum esporte geralmente as mães começam desde pequenininho levar em vários lugares né e até sentir o que a criança gosta mais por exemplo agora meu sobrinho ele ficou acho que com três atividades né extracurriculares que são escola de teatro escola de arte ele desenha muito bem acho que ajudou no esporte é ajudou e cada uma tem duas vezes na semana ou seja ele tem uma agenda preenchida na Rússia o ensino é em tempo integral não na Rússia não é ensino em tempo integral e aliás todo dia tem sei lá um dia tem quatro aulas outro dia tem cinco aulas outro dia tem seis aulas acho que seis é o máximo então todo dia é grade diferente então todo dia a criança volta nos horários diferentes da escola só que na minha época por exemplo isso não era um problema a gente ia sozinho pra escola a gente voltava sozinho pra escola o meu sobrinho volta sozinho da escola pra casa com dez anos sim é facinho escola pública na Rússia funciona como no Brasil não se paga nenhuma taxa não mas às vezes a gente ajuda na reforma da escola a gente tem que preparar a criança tipo o uniforme todo o material escolar e isso tudo sim são os pais e no Brasil a gente recebeu muito o material escolar a gente recebe o uniforme se aprende sobre o Brasil não gente a gente não aprende sobre o Brasil porque é muito específico né você talvez aprende se você vai por exemplo nas relações internacionais e vai pro lado das Américas porque isso é muito específico a gente aprende história mundial e mais história da Rússia que tem história pra caramba também a própria tem que saber da própria também então infelizmente não sobre o Brasil você percebe alguma diferença em relação ao espaço que os alunos têm para se expressarem difícil dizer eu acho que na Rússia na escola dentro de uma escola eles têm menos espaço para se expressarem mas por outro lado eles se expressam bastante nessas aulas extracurriculares que todo mundo faz e que são não é uma coisa absurdamente cara que as pessoas não conseguem pagar sabe é tipo é muito acessível e tem muitas aulas extracurriculares gratuitas também então eu acredito que esses são maiores espaços para se expressar então talvez compensa um pouco como são as aulas de história a ênfase ênfase gente vocês estão brincando comigo usando umas palavras tão difíceis para a Rússia soviética a orgulho patriótico de Lenin não o Lenin é chamado de assassino por muitos professores a gente tem muita dificuldade de alinhar o nosso passado porque cada professor tem sua opinião própria e eu concordo com todas que o União Soviética fez muita coisa ruim fez muita coisa boa que os nossos Anxáreas tinham tudo para tentar impedir que a revolução aconteça mas várias decisões erradas foram tomadas que o Stalin era assassino ele fez muita coisa boa também por exemplo construções é muito difícil alinhar esse passado e falar isso é legal aquilo não é legal e a história é bem mais complexa então eu acho que nos livros de história de hoje não tem é como se fosse só uma uma crônica né só contagem dos acontecimentos mas eu sei que cada professor tem seu jeito de contar bom gente tentei fazer alguma coisa mais interessante fez tempo que não gravo de novo então estou um pouco travada e já não estou prometendo mais nada vamos que vamos e semana que vem a gente vai ter mais um dash responde onde eu vou e a caixinha de perguntas eu vou abrir no instagram um grande beijo grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau